Neste vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, esclarecimento a respeito de todo o burburinho em torno de Maurício e Bahia. Ressurgir a situação e a gente vai trazer esclarecimento. Além disso, vamos trazer também a opinião do UOL a respeito do que esperar sobre Bahia e Grêmio. Eles trouxeram, inclusive, a opinião deles, dando palpite para o resultado final. Para completar, tem também a opinião de Bobô sobre o jogo. Isso é muito mais em mais um vídeo aqui do canal Para Bahia. Vem com a gente. Fala, Nação Tricolombo. Um dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Para Bahia. E hoje mais um Plantando Bara. Mas antes disso, duas coisas rapidamente. Se tem jogo ou tem jornada esportiva, então a gente conta com cada um de vocês em mais uma jornada esportiva, trazendo tudo sobre Bahia e Grêmio. Outra pergunta para você, é claro, a promoção da Centauri, para você aproveitar o cupom para 10 e garantir mais 10% de desconto em produtos vendidos e entregues pela Centauri. E está aqui esse tênis top, viu, gente? Da ASKIS, Geopassi Mark III masculino, com o detalhe, a cor cinza escuro com azul. Preste atenção nisso, porque ele está em promoção, gente. Somando o cupom para 10, com o desconto do site, vai de R$ 549,99 para R$ 269,99. Detalhe, menos da metade do preço, já pode dividir em quatro parcelas de R$ 67,50 sem juros. Então clique aqui no link fixado no primeiro comentário também na descrição do vídeo e corra para garantir logo essa oferta, porque são últimas unidades. Mas vamos aqui para o assunto de hoje. E a gente começa trazendo informação sobre ingressos, sobre próximas partidas. E está aqui, gente, inclusive, está aí, inclusive, já a projeção de Bahia e Criciúma. Já dia 30 do 4, tem decisão pela Copa do Brasil, 19 horas. Está aqui, gente. Copa do Brasil, ingressos à venda também para o Esquadrão Zone. Está aqui o registro e não só isso, está aqui o registro também. Qual é o detalhe do canal para vocês? Detalhe bem interessante, gente. Estamos agora em parceria com o Esquadrão Zone. Se você quiser comprar ingresso hoje para a Bahia e Grêmio, você pode usar o cupom BARA10. Com esse cupom, você garante 10% de desconto nos ingressos que já estão com desconto lá no Esquadrão Zone. O site Esquadrão Zone não tem segredo. Se você é sócio, está saindo por R$180 e se paga, viu, gente? Se paga pelo que você consome de bebida, de comida, de entretenimento. O espaço é realmente privilegiado. E se você for num sócio também, tem várias vantagens. Então, você clica aqui no site, acessa aí que você vai ver. E usa o cupom BARA10. Se for no Esquadrão Zone, não se esqueça. Use o cupom BARA10 e garanta mais 10% de desconto. Tanta informação que eu trago agora, pessoal, a respeito dele. Bobô resolveu trazer a opinião dele sobre a partida. Vamos ver, gente. Foi o que ele falou aqui que a gente pode esperar nessa partida envolvendo o Bahia e Grêmio. Está aí, ó. Está aqui para vocês. O Bahia enfrenta na Arena Fontenova mais um jogo difícil, né? O Grêmio. Olha só, como campeonato brasileiro é difícil. O Bahia saiu o ponto internacional. Depois pegou o Fluminense na Arena Fontenova. O Vitória, aliás, o jogo do Vitória, que jogo, hein? Jogasse, um jogo de alternância, né? De domínio e tal. O Bahia ainda conseguiu se recuperar. Empatou em 2x2. Ah, demora um pouquinho ver esse jogo. Mas como esse Mateuzinho joga, hein? Muito bom jogador esse jogador. Esse meio campista do Vitória. Aliás, em todos os Bavis, para mim, foi o melhor jogador em campo, hein? Grande jogador. Mas eu voltando ao jogo do Grêmio amanhã. O Grêmio de Renato Portalupe, esse grande treinador. O Bahia precisa vencer esse jogo por conta das dificuldades, né? Do Campeonato Brasileiro. O Brasileiro, realmente, essa raiva é muito alta. Exige muito dos atletas. E a gente espera amanhã, claro. O Bahia jogando na Arena Fontenova, com sua torcida. E vai estar a casa cheia. O jogo é às 9h da noite, mas vai estar a casa cheia. Vencer esse jogo contra o Grêmio. Ok? Para o Bahia, vamos vencer. Fala, galera, treinador. Tá aí, gente. É isso mesmo. Vai ser difícil, vai, não é nenhuma novidade. Mas o Bahia tem que fazer o dever de casa. Série A é muito importante fazer o dever de casa. Bobô tem toda a razão. Sobre isso, vou trazer aqui agora a opinião de jornalistas do UOL. Projetando aqui o clássico. Bahia e Grêmio não deixem de ser um clássico realmente brasileiro. E também trazendo o provável time do Bahia. E a opinião deles, com direita palpite, sobre o que esperar do jogo. Tá aqui, ó. A tela para o campinho do Bahia. Para a provável escalação, os 11 iniciais do Bahia. Com o Marcos Felipe no gol. Arias, Cuesta, Gabriel Xavier e Luciano. Gianluca, Caio Alexandre, Everton Ribeiro. Na frente, o Caulio Tassiano e o Everaldo. O provável time do Rogério Senna. Já o Grêmio, além do triunfo que teve na partida da Libertadores. Conta com boas notícias para o torcedor, tá? O Grêmio tem o Edenilson, o Diego Costa, o Rafael Cabral e o Carbajo. Entre os relacionados para esse jogo contra o Bahia. O Edenilson e o Rafael Cabral são os recentes. Contratados agora. Um do Cruzeiro e outro do Atlético Mineiro. O Carbajo e o Diego Costa se recuperam de lesão. E o Diego Costa até deve ser titular do time do Grêmio. Nesse confronto contra o Bahia. Você já está vendo na tela aí. A provável escalação do Grêmio com o Marquezinho no gol. João Pedro, Gustavo Martins, Kahneman e Fábio. Cristal do Pepe e Vilha Sante. Soteu do Gustavo Nunes e Diego Costa ou JP Galvão. Lembrando que o Grêmio perdeu o Jeromel com uma fratura no braço esquerdo. Passa por uma cirurgia. Vai ficar um bom tempo afastado. Ele que se machucou na partida contra o Estudiantes pela Libertadores. Bahia e Grêmio. Você abre o palpite dessa vez, Alain. Eu estava reparando como a camisa do Grêmio é bonita até no nosso campinho aqui. É impressionante isso. Mas esse jogo, pelo fator campo, eu vou colocar uma vitória do Bahia. Eu acho que o Bahia ganha do Grêmio nesse sábado. E você? Eu acho também que o Bahia vence. Porque o Grêmio se desgastou demais na Libertadores. Correu muito. Poxa, com jogador a menos. Conseguiu uma vitória heróica. Entregou tudo. Deu todo o gás ali. Então eu acho que é complicado demais acreditar que o Grêmio vai conseguir em Salvador. Conseguir um grande resultado. Uma grande partida. E depois o Grêmio ainda tem mais um jogo fora de casa pela Copa do Brasil. Então meu palpite também é vitória do Bahia. Bahia, né gente? Espero que não zique, como a galera brinca, né? Mas é isso, né? Tem esse fator realmente de cansaço. O Grêmio viajou. Foi uma batalha na Libertadores. Com a menos, acabou vencendo a partida por 1x0. Era uma decisão. Se perdesse, ficar lá fora. Praticamente aí perderia a chance de se classificar para a próxima fase. Mas o Grêmio é Grêmio. É um time muito matreiro. É um time que sabe conduzir o jogo também. Renato Gaúcho é um treinador muito experiente. Então tem que ter muito cuidado. O Bahia vai ter que jogar um jogo muito qualificado para tentar superar a equipe do Grêmio. E garantir 3 pontos na nossa fonte nova. Outra informação que eu vou trazer agora, pessoal, é em torno de Maurício e Inter. E esporte do Bahia. Eu vou trazer primeiro aqui um vídeo que gerou toda a repercussão ontem à noite. E depois eu vou trazer um contraponto com esclarecimento e também informação nossa. Eu vou trazer inicialmente esse vídeo aqui a respeito dele, gente. O influencer gaúcho resolveu trazer essa informação ontem. E acabou repercutindo bastante. Vamos trazer aqui, gente. Foi o que ele falou sobre essa situação envolvendo Bahia, Maurício e Inter. Todo torcedor colorado e todo torcedor baiano precisa já tomar conhecimento. Porque é um furo. É uma bomba que eu recebi agora à tarde de um amigo meu que mora na Bahia, trabalha no Bahia e já é um amigo antigo do vovô, dos tempos em que o vovô estava em Salvador. Gente de extrema confiança. Pois bem, vamos lá à notícia. Descobrimos que o Maurício está com um compromisso de venda já assinado. Compromisso pelas duas direções, Bahia e Inter. Mais o jogador e seu empresário. Não trata-se de um pré-contrato. E sim de um compromisso de venda para a equipe que pertence ao Grupo City. A venda dos direitos federativos do Maurício será de 40%. E não os 50% que o Inter detém. O Inter venderá ao Bahia 40%. Permanecendo o Inter com 10% ainda dos direitos de uma futura transferência para algum clube de fora do país. Provavelmente algum clube que pertença ao Grupo City. Ou ao próprio... Todo torcedor colorado e todo torcedor baiano precisa já tomar conhecimento. Tá aí, né, gente? O vovô colorado trazendo essa informação e algumas questões para trazer sobre isso. Rapidamente aqui, depois eu vou comentar um pouco mais. Mas de tudo isso não é novidade que o Bahia teve interesse sim em Maurício. Enfim, o que a gente tem por hora, ou teve por hora. Mas eu vou trazer aqui agora, antes de comentar um pouco mais e trazer também o que a gente sabe, essa informação aqui trazida lá pelo Diário Colorado. Ele traz também informações sobre esse burburinho que surgiu sobre Maurício, Bahia e Internacional. Tá aqui, gente. Surgiu hoje uma informação que o Internacional estava em 40% do seu passo, por determinante erros, e estava em 10% do passo do valor do meio a Maurício Alcrupo City, proprietário do Master City e agora do Bahia. Não procede também, tá? Existiu sim sondagens anteriores, mas no momento do hoje, hoje é dia 26 de abril de 2024, não existe negociação nenhuma para a saída de Maurício ao Grupo City ou a qualquer outro clube brasileiro. Existe sim, existe sim uma grande possibilidade de saída no meio do ano, mas para o mercado europeu. Sem chances o Barcelona já deixou travado que queriam segurar ele no final do ano, mas existe uma possibilidade dele querer sair, ele queria levantar o tempo atrás, que também não existe, ele não quer sair. Mas se aparecer uma proposta para a Europa, ele vai querer sair sim, tá? Porque está um clima meio complicado entre a torcida, né? Não vem desempenhando o bom futebol, apesar que eu acho que é um bom jogador, mas parece que está naquela... ele travou, não está mais rendendo, né? Foi bastante criticado no jogo de ontem, por estar atrasando o jogo para trás, o balão para trás, não está sendo ofensivo, mas a grande possibilidade, por mais que o Barcelos que dissesse o Maurício até o final do ano, a possibilidade dele sair no meio do ano para o futebol europeu, tá? É muito grande. Ah, Patrick, você não sai no final do ano, meio do ano para o futebol europeu, no final do ano, pode sair no Brasil? Não. O Barcelos já deixou bem claro que não irá reforçar nenhum concorrente direto no Brasil. Por isso que ele recusou investidos do grupo Eagle, né? Que é a época do Botafogo, mais um clube, sei lá onde, lá, Lyon, né? E também agora teve essa investida, começo do ano ali, junto com o Palmeiras Corinthians, outras equipes, pelo Maurício, mas o Maurício, no momento, não tem nada para sair do internacional. Tem uma negociação, tem uma proposta no mercado europeu, mas, foi do Milan, mas, a princípio, nada é fechado. Valeu, gurizada, uma ótima sexta-feira para vocês, se forem sair... Tá aí, né, gente? Informação do Diário Colorado, a respeito de Maurício, e agora aproveitando aqui para trazer, né, nossa informação barra opinião. Sobre informação, só houve aquele interesse lá no começo do ano, aquela perspectiva, aquela possibilidade, aquela sondagem, nada além disso mais. Isso foi o que, pelo menos, a gente obteve de informação. Não houve nada, nem avanço, nem pré-contrato, nem ajuste preliminar, nem nada nesse sentido, né? Inclusive, muito em função do posicionamento da equipe internacional, pensando na janela europeia. Quanto ao Bahia, o Bahia não vai entrar em Leilão, ele vai fazer loucura por Maurício, e não tem este objetivo, e nem houve qualquer passo neste sentido. E, sob esclarecimento, converge justamente com o que a gente subiu de informação a respeito de Maurício. Um jogador bom, sim, de repente, está passando por uma oscilação técnica, poderia ser uma oportunidade, mas a equipe internacional tem plena consciência de que ele pode ter mercado europeu, e não vai se precipitar, não abre qualquer margem de negociação, enquanto não se passar pela janela europeia. Mas está aí, gente, esclarecimento importante, porque isso repercutiu bastante, muita gente me perguntou, e está aí a informação, convergindo com o Diário Colorado, entre Bahia Internacional e Maurício. Nada avançou, nada existe de concreto, e essa é a situação de momento. Então é isso, gente. Se você gostou, deixar seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar a 60 mil inscritos, e claro, né, contamos com vocês em mais um jornal esportivo, aproveita o cupo Baradés lá no Esquadrão Zone, e também aproveita a promoção da Centauro. Tamo junto, saudações de colores, e até a próxima.